Fala aí pessoal, eu vou fazer um vídeo rápido e simples aqui para vocês, eu formatei esse notebook, até postei um vídeo anteriormente, falei que ia abrir ele, desmontar, mas aí o cliente não preferiu não fazer isso de tá limpando agora, falou que tá sem como tá pagando por diversos serviços que ele quer, né, então eu não fiz isso, não pediu para não fazer, só fiz a formatação, backup, instalação do sistema. Esse daqui é o Samsung Book X30, pode acontecer isso com qualquer um, o que acontece com esse notebook? Ele não aparece aqui ó, o áudio e nem a rede, aqui ó, ele tá conectado na rede, não aparece rede nenhuma aqui ó, nem o ícone de áudio, se você vir aqui no ícone de áudio, ele vai tentar abrir os serviços aí ó, ele vai tentar abrir o reparo automático. E é muito simples de você estar resolvendo isso aqui pessoal, não sei o que o cliente fez, na verdade ele me trouxe para estar passando outros arquivos de um HD externo que ele tem para esse computador aqui, para entregar a outra máquina, porque a outra máquina é da prefeitura, ele tem que devolver. Vem aqui ó, no menu iniciar, botão direito do mouse, vamos subir até aqui ó, gerenciador de dispositivos, e aqui você vai observar se tem ícone amarelo, aquele cifrão amarelo, se tiver algum aqui ó, vamos aqui em rede, e áudio. Se tiver o ícone amarelo, é porque deu pau no drive aí, você vai precisar reinstalar, na verdade eu não sei nem como o cliente fez isso né, eu dei o notebook redondinho para ele, no dia seguinte quando foi só para passar os arquivos que ela me trouxe de volta, ela colocou a mão e já fez melda. Então vamos vir aqui ó, como não precisa reinstalar os drivers, se precisa reinstalar os drivers, como não tem o driver de rede, você vai ter que baixar o driver aí em outro computador, e está instalando via pendrive aqui ó, então já que está tudo certo os drivers, vamos fechar essa página aqui, e agora vamos vir aqui na barra de pesquisa, vamos digitar aqui ó, msconfig, já vai vir aqui, configurações do sistema, ou sim, ou system configuration, depende como vai aparecer para você aí, vem aqui ó, é só marcar aqui ó pessoal, inicialização, inicialização normal, tá bom, ele vai estar aqui em seletiva, você marca aqui, inicialização normal, se eu só tiver inicialização normal, dá uma conferida nos drivers aí, vê se está todo instalado, agora é só você aplicar, dá um ok, vai pedir para reiniciar o seu computador aí, eu vou reiniciar manualmente aqui ó, vou aguardar reiniciar, enquanto reiniciar aí pessoal, só um recadinho rápido, se você aí tem TV Box, sabe o que é uma TV Box, aquele aparelho que transforma a sua televisão em Smart, né, com sistema Android, Android, ou tem Xbox 360, tanto LT, como RGH, ou bloqueado, passa aí na minha playlist, dê uma conferida aí, lá na minha página do LinkTR, vai ter um monte de aplicativos para TV Box, para o seu celular também, se você curte assistir suas programações aí, filmes e séries de TV, no seu celular, passa no blog também, na página do LinkTR, vai ter diversos aplicativos, lá no blog, que eu não posto aqui no YouTube, dá uma conferida lá, que tem diversos aplicativos, e tem outros conteúdos aí no canal também, como jogos de computador, como coisas que eu faço em casa, né, eu tenho alguns vídeos meio doidos aí, trocando reator de lâmpada, outras coisas doidas que eu faço aqui em casa, além de mexer com informática, de fazer tutorial, mexer com TV Box, eu também sou o pai, né, então a gente tem que se virar aí, fazer muita coisa também, porque nem tudo dá para ficar apagando, ó, já reiniciou aqui pessoal, vamos esperar carregar aqui, ó, vamos ver se vai carregar o ícone de áudio e de internet, né, ó, o áudio já voltou, e o ícone de rede também já voltou, ó, o notebook já tem áudio, já está funcionando certinho, ó, e a rede aqui, ele já está conectado na rede, eu posso tirar o cabo de rede também, que ele vai aparecer as redes Wi-Fi disponíveis aí, então é isso aí pessoal, espero que esse vídeo tenha te ajudado aí, não se esquece aí de estar passando lá no blog, no link TR, dê uma conferida nas playlists aí, que estão todas na descrição e no comentário fixo pra você, deixa seu like, se inscreve no canal, um forte abraço, Deus te abençoe. Tchau, tchau, tchau.